Bora assistir mais um pedacinho então dessa matéria? Vamos lá? Solta aí, Dário. Herbert de Souza com vocês. Gente, 15 momentos maravilhosos. Que bom relembrar tudo isso, né? Eu ficaria conversando, mostrando para você mais dessa época de ouro aí. Porque fazia-se TV de verdade, né, Herbert? Como é que você analisa hoje essas fake news? Porque nessa época, a gente brinca que vocês eram repórter, jornalista raiz. Verdade. Porque a informação, ela chegava, era informação verificada, né? Hoje existe muita fake news. Como é que você enxerga hoje o jornalismo na televisão? Está um pouco complicado, está um pouco complicado. Eu vou até fazer, eu faço esse reparo, né? Fake é fake. Não é notícia, né? Muitas vezes o pessoal já... É o bordão, fake news. Mas fake é fake, não é notícia. Agora, os jornalistas, Tati, estão trabalhando para desmentir aquilo que não é verdade. É um trabalho dobrado. Para tentar mostrar que tal notícia não é verdadeira, que é falso, que o fake não é... Mas a coisa está tão complicada com a inteligência artificial, com toda a tecnologia que a internet oferece, que é maravilhosa. Uma ferramenta maravilhosa para a gente trabalhar. Vocês sabem o quanto facilitou a nossa vida? Só que tem um lado ruim. E o lado ruim tem meia dúzia aí fazendo uso disso para ter 15 minutos de fama e, infelizmente, atrapalhando demais o jornalismo. Na nossa época do Aqui e Agora, a gente checava, a gente analisava, a gente via fonte, via realmente se era verdadeira a informação para poder levar lá para o SBT e exibir em nível nacional. Hoje não, hoje o cara chega, tem o seu canal, etc., abre ali um celular, começa a falar bobagem, não sabe nem o que está falando. Repercuste. Não tem conhecimento de causa, explode, bomba. E aí a mentira, ela é repetida muitas vezes, todo mundo sabe, acaba se tornando verdade. Eu tenho saudades do Aqui e Agora. Acho que o Aqui e Agora ainda cabe demais na grade de um SBT, por exemplo, que é do SBT. Foi o precursor, foi ele que deu o pontapé para que outros nascessem, como Cidade Alerta, como Brasil Urgente, como Alerta Nacional e tantos outros programas que tentam chegar próximo do Aqui e Agora, mas não chegam porque não sabem o formato. Não tenha dúvida. Ó, hashtag fica a dica, hein? Aqui e agora. Quem sabe não volta. Agora é o seguinte, você também fez uma transição dessa parte jornalística para o humor. É, apesar que também era reportagem jornalística, mas foi o programa do Ratinho, né? Onde é considerado um programa humorístico e tal. Como é que foi trabalhar e fazer essa transição aí? Tati, antes do Ratinho, em 1997, eu fiz um programa com curso de paródias com o Moacir Franco. Eu soube até que você tem um trechinho aí, vou te mandar. Sim, não, já vou mostrar agora, já dá uma olhadinha. Dá aí, olha aí, coloca aí, Dário. Vai sentar lá naquela cadeira e aguarde aí que nós vamos mostrar uma reportagem sobre a sua música, sobre travesti, sobre isso tudo com Herbert de Souza. É isso mesmo, continuamos aí com a nossa pesquisa para o concurso de paródias aqui no SBT. Vamos perguntar ao povo, deixa eu conversar com esse rapaz. Ele vem aqui gingando. Meu irmão, como é que é? Você teria coragem de se casar com travesti? Não. Deus me livre. Casaria. Opa! Se fosse louro. Se por acaso se apaixonasse com alguém e descobrisse que esse alguém era gay? Qual a sua reação? Se ele fosse um bom companheiro, se valesse a pena ficar com ele, ficaria. É questão de companheirismo só. A minha reação, eu ia procurar inducar ele no sistema que eu fui inducado. Aí tinha que assumir, né? Tinha que assumir, não tem jeito. Daria uns tapas na orelha dele? Toma vergonha, vagabundo. Você saiu com a Roberta Close? Acho que sim. E você? Também, eu pensaria assim. Sem brincadeira agora, você vai assistir como é que ficou a sua obra. Vem aqui para interpretar travesti, a sua paródia concorrendo a dois mil reais, Marcelo França! Saí, sai, sai, sai. Quando eu era pequeno eu senti que seu nome não foi o que sobei A família tinha planos pra mim e os planos não realizei Fui crescendo e virei pra vestir o meu sonho de quem realizei Meu melado e o jeito escondi, silicone na bunda apliquei Com coragem então assumi, o cabelo de moça britei Com tudo que é homem saí, todo o golpe eu me apaixonei Exatamente esse trecho que você colocou, esse trechinho aí que você colocou Eu fiz o concurso, eu era um repórter de externa Só que totalmente diferente daquele Herbert do Aqui e Agora Brincando com as pessoas, uma coisa mais, esse 97 Nesse momento explode o Ratinho na Record Explodiu com o programa do Ratinho, aí o programa não foi muito adiante Com o Moacir Franco, mas foi uma experiência maravilhosa Aí automaticamente, naturalmente, eu passei a trabalhar com o Ratinho Fui contratado pelo SBT pra ser repórter e era, assim, com todo respeito aos meus colegas Era o repórter que mais aparecia nos links, né? Saiu até uma reportagem uma vez, uma revista, se não me falha a memória Na Amiga, no Diário Popular, que não existe mais, dizendo o Rei do Link, né? Que eu fazia toda noite ao vivo e, graças a Deus, as matérias, as participações do Herbert de Souza ao vivo Sempre o Ibope dava aquele, era o minuto a minuto, naquela época não tínhamos internet Dávamos 35, 37 pontos de audiência Então, se o programa do Ratinho tivesse com 15, pelo menos 10 pontos, eu garantia mais, ia pra 25 Então, isso foi muito bom, foi um momento muito bacana, porque eu fiz de tudo Fiz o jornalismo, como sempre fiz, combativo, jornalismo investigativo, eloquente Mas também eu fazia os barracos, como a gente pode falar assim Os conflitos familiares que foi o que me projetou, do Rio Grande do Norte pro SBT Que era fazendo conflitos familiares O que a Cristina Rocha fez muito tempo no caso de família, eu fazia nas ruas Comecei no Rio Grande do Norte, falei assim, vou viver de polícia aqui, vou passar fome Porque lá em São Paulo acontece direto Foi assim que eu me projetei fazendo aqueles conflitos familiares Os barracos que o pessoal fala, paciência, é isso aí